o salve galerinha do youtube gravar um videozinho aqui de oito baboa vou jogar aqui mais o gustav, ele ta me chamando aqui é Maria Aldenia, é meu filho, Maria Aldenia é minha esposa vou jogar uma aqui mais o gustav em vixe gustav essa sinuca em gustav rapaziada pc que ta estamos sem pc ai no momento o que resta aqui é jogar oito baboa eu chamei baboa eu chamei baboa gustav vindo vai perder gustav vindo não sei jogar muito isso aqui não um videozinho ai pro canal pra não ficar parado rapaziada que quiser deixar aquele joia pra nós a gente agradece né snook gare de 2k né eita o suicidio agora ele é com tudo é o que homem oito baupo oito baupo é o nome de felta tipo ai viu ta que eu também ó ta aquele cabareza gostava vai ganhar de mim mas eu sou ruim viu de sinuca Aqui é a única senão que alguém tem Vai ganhar mesmo é Guzman? Essa mira aqui é muito ruim Vamos ver se nós ganha né Só uma fina nela para cair Minha verdezinha ficou escondida Vai aquela cara no canto Eita atrapalhou Está o José Valdeni chamando ele para jogar E aqui a parte do senhor para me desafiar ele Vamos já, José Valdeni Eita, o Gusmão acaba ganhando, viu? Chamando de novo em Londres Vamos já, José, aguenta as pontas aí Deixa eu ganhar essa do Gusmão Vem, vai, não tem que manter a ponta senhora Vem, vai, não tem que manter a ponta senhora Parece que nós vamos ganhar Parece que o Gustavo vinha e perdeu todo o dinheiro dele Só tinha esse daí, era Gustavo Ficou ruim, né, Gustavo Ficou menos mal Eita, botei fino demais Tá ruim, rapaziada, sem perceber, viu? Sem PC não podemos jogar Euro Truck Nem Roll Play, nem GTA V Normal Ganhei aqui do Gusmão Guzmão Guzmão alisou já Chamar aqui o Valdeni, vê se ele pode vir jogar agora Espera aí, viu, Guzmão Chamar o Valdeni